Fala pessoal, Daniel Dinslaken por aqui. Hoje eu estou trazendo uma curiosidade para vocês, principalmente para quem é fã de lúpulo, apaixonado por lúpulo, que é com relação à produção e cultivo de lúpulo ao redor do mundo. Vou trazer alguns números para vocês aqui. E é o seguinte, para quem não sabe, o lúpulo é uma planta relativamente difícil de ser cultivada, porque ela precisa de duas características básicas que são fundamentais para ter sucesso no cultivo, e que são elas às baixas temperaturas, então ela se dá bem em locais onde tem o clima temperado, e também a alta incidência solar. Então a gente precisa de ter muito sol ao longo do dia para ter um sucesso no cultivo de lúpulo. Isso faz com que basicamente, em termos geográficos, entre as latitudes 35 e 55, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, a gente tenha sucesso no cultivo de lúpulo. No hemisfério norte a gente predomina a faixa que pega praticamente todos os Estados Unidos, a Europa inteira, China também pega uma faixa, Japão também. No sul, no hemisfério sul a gente tem Argentina, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. O Brasil ainda não tem sucesso no cultivo de lúpulo, o pessoal tem tentado aí, principalmente na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, mas nada expressivo em termos de quantidade para estar aí fornecendo lúpulo em nível comercial. E o legal disso é que essas faixas que eu estou falando, tem alguns países que são os principais e dois países representam 70% da produção de lúpulo no mundo. Então Estados Unidos e Alemanha, os dois ali junto com 30 e poucos por cento de produção, compreendem praticamente mais de 3 quartos de produção do mundo, um pouco mais de 70%, um pouquinho menos de 3 quartos na verdade, de lúpulo que é produzido no mundo, ou é produzido na Alemanha, ou é produzido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre esteve em segundo, a Alemanha era o primeiro, parece que no último ano, se eu não me engano, os Estados Unidos superou a Alemanha um pouquinho aí, então agora está com uma produção um pouquinho maior, mas os dois praticamente iguais ali. E uma coisa interessante, uma sacada legal assim, é que a gente tem, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, uma região que praticamente produz todo o lúpulo que é produzido nesse país. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Washington, na região ali de Akima Valley, a gente tem 80% da produção de lúpulo dos Estados Unidos, é produzido ali na região de Akima Valley, certo? E na Alemanha, em Hallertal, que fica na Baviera, ali sul da Alemanha também, 84%, isso é dado de 2014, então agora isso mudou um pouquinho, mas mais de 84%, 80% do lúpulo produzido na Alemanha é produzido nessa região, certo? Então, somando os dois, a gente pode dizer que praticamente 60% do lúpulo que é produzido no mundo ou está ali na região de Akima Valley, em Washington, ou na Alemanha, na região de Hallertal. Então, eu achei legal trazer para vocês essa informação, se alguém um dia quiser conhecer fazendas de lúpulo e tal, então esses dois locais aí são locais chave para a gente querer, de repente, fazer um turismo e conhecer esses lugares que certamente a gente vai ter uma experiência incrível em termos de produção, ok? Então, galera, espero que tenham gostado aí, quem gostou, dá um curtir aí, quem gostou dessa curiosidade, eu acho que pouca gente sabe, a gente usa o lúpulo e tal, indiscriminadamente nas nossas cervejas e nem sabe como que demora, onde que vem, como é que é isso, então acho legal trazer também esse tipo de informação aqui para vocês, certo? E se você quiser continuar, se ainda não se inscreveu no nosso canal, acompanhando diariamente aí um vídeo com alguma sacada sobre o processo de produção, vou incluir também algumas curiosidades, enfim, coisas sobre cerveja, enfim, para que a gente cada vez esteja aí entendendo mais sobre esse líquido aí que a gente tanto ama, ok? Pessoal, um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.